Oi meus amores lindos do meu coração, bom meus amores, hoje eu trago o Day Day Responde pra você e hoje eu tenho algumas perguntinhas que eu tenho que responder, tô bem atrasada em relação às perguntas mas antes de começar o vídeo, eu queria começar agradecendo pelos 10 mil inscritos, meus amores ai eu tô muito feliz, são 10 mil inscritos, o canal tá crescendo, sério, eu mal posso... gente, eu não consigo acreditar que o canal tá crescendo e não é nem por isso, é porque ao longo desses meses eu conheci pessoas maravilhosas eu tenho novas amigas, eu considero vocês da minha família também, são membros da minha família, sabe é muito, muito gostoso o carinho que eu recebo de vocês e eu fico pensando às vezes assim, caramba, eu tava comentando isso comigo, que o canal chegou a 10 mil inscritos e eu nem conheço todo mundo, imagina só, Rick, como seria legal se eu conhecesse todo mundo que me acompanha dá vontade de fazer isso, sabe, dá vontade de pegar todas as economias que a gente tem no banco e sair aí viajando pra conhecer vocês, sabe seria um sonho pra mim conhecer vocês que me acompanham e eu queria começar agradecendo a todos vocês que estão sempre aqui eu queria começar agradecendo a vocês que estão aqui desde o começo porque tem pessoas que me acompanham, que estão aqui no canal, ó dá uma cota, muito tempo, sério, desde os 100 inscritos então, ó a fidelidade que eles têm comigo eu já considero vocês parte da minha família, não tem como não considerar, sabe eu queria agradecer também a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, Débora o Miguelzinho, que também gosta de me assistir e ele gosta do Johnny Jack vou pegar aqui o Johnny Jack pra vocês o Johnny Jack, meus amores, que agora ele tá aqui comigo, ele é o meu novo amiguinho e eu sou grata a todos vocês que estão sempre aqui porque 10 mil inscritos pode parecer poucos pra um eu acho que eu sempre falo isso, né mas pra mim é muito, sabe, são pessoas que gostam do que eu faço e o YouTube, ele proporciona muitas coisas boas porque eu pude conhecer, graças ao YouTube, amigas maravilhosas da Lídia a Marti, minha amiga linda outras meninas, se eu fosse falar o nome de todas, 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 todas eu acho que ficaria muito grande a Vanessa, que inclusive eu tenho que fazer o vídeo da Vanessa da Thaís quem mais? tem muitas meninas, agora eu não consigo lembrar mas tem mais tem da... vamos lá, Daiane seria injusto tem da Lúcia falar o nome de algumas e não falar mas enfim, se eu não falei esse nome me perdoe, mas você sabe que é você que eu gosto muito de vocês também então se eu não falar esse nome não se sinta ofendida não só porque a Daiane não falou meu nome porque ela não me considera é porque tem muita gente, ó esqueci de falar o nome da minha mãe esqueci o nome de falar da minha outra irmã da Daniele que me acompanha enfim, mas vocês são demais vocês em geral vocês em geral, gente vocês que estão sempre aqui engraçado é que é sempre as mesmas pessoas comentando algumas não comentam aqui no comentário dos vídeos mas comentam nas minhas redes sociais me chamam no privado e falam nossa, Daiane gostei do seu vídeo e tal e eu sou muito mas muito, muito grata a todos vocês é todos, todos sem exceção de ninguém, gente não vai pensar só porque eu falei o nome de algumas que eu não tô fazendo acepção não, 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 não é todos vocês todos vocês porque tem homens também que me assistem tem rapazes também que me acompanham então eu só queria começar agradecendo por todos por todos vocês que estão sempre aqui e desculpa não falar o nome de todos mas acho que vocês entendem, né vocês não vão se sentir ofendido porque eu não falei o nome de vocês coloca aqui no comentário acho que não porque essa é a forma como a gente pode se comunicar espero que vocês não se sentem ofendidos porque eu não falei o nome de vocês mas se desse eu faria um vídeo só falando o nome das pessoas que me acompanham que estão sempre conversando comigo das amizades que eu fiz enfim mas é isso, meus amores eu sou grata a todos vocês vocês são umas pessoas especiais para mim pode não parecer porque eu não conheço vocês, né mas eu sinto o carinho que vocês sentem por mim e eu espero que vocês também sintam o carinho que eu tenho por vocês, sabe é a forma como a gente pode demonstrar o carinho que um sente pelo outro e eu sou muito grata por tudo por tudo eu acho que não tem uma outra palavra para expressar agora a não ser gratidão sabe o canal ele me o canal ele me faz muito feliz vocês que comentam me faz muito feliz gente sério imagina se eu não tivesse vocês ai seria tão chato seria insuportável sério mas não importa o importante nem que você eu falo isso para o Rick se tivesse tão inscrito eu já estaria feliz porque tem alguém que me acompanha enfim eu sou feliz nossa tem um X ali na neve engraçado mas enfim meus amores desfocando a cada 3, 5 segundos eu estou mudando de assunto me perdoem mas eu sou muito grata a todos vocês né Johnny Jack o Johnny Jack também gosta muito de vocês ele fala isso para mim estou brincando gente mas eu sei que ele gosta a Sox o Rick gosta de vocês agora ele está se soltando mais e é muito bom muito 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 bom mesmo ai como eu sou feliz pelo canal como eu sou feliz pelo crescimento sabe e o bom é que está crescendo aos poucos sabe a gente consegue acompanhar o crescimento eu peço mil desculpas por eu não ter feito um vídeo elaborado um vídeo mais produtivo mas a gente pode fazer uma promessa agora pode cortar aqui dedinho que eu prometo que os próximos vídeos não o próximo vídeo talvez amanhã mas o canal ele vai ter muitos vídeos divertidos que eu sei que vocês vão gostar essa é uma promessa não pode mais voltar atrás não quebra essa corrente eu prometo que vai ter vídeos muito legais vídeos que vocês vão rir vídeos que vai ser bem mais elaborado vídeos como desafios que já era para mim ter feito estou bem atrasada estou falando 5 minutos gente só agradecendo mas enfim esse vídeo é um modo de agradecer pelos 10 mil inscritos e junto com isso eu queria responder a pergunta de vocês porque eu sei que quando eu faço The Idea Responde vocês se sentem bem mais próximas de mim sabe vocês estão me conhecendo mais e gente é normal sabe é muito normal a minha vida é uma vida normal assim como a de vocês sabe eu limpo a casa eu faço comida não tem muita diferença acho que a única diferença mesmo é um país que eu moro que é muito longe isso torna ser chato deixa eu colocar o Johnny Jack aqui é torna um pouquinho chato porque eu queria estar perto de vocês eu queria fazer encontrinhos mas devido a distância devido ao dinheiro né eu não posso eu sou muito feliz com a minha vida aqui eu sou muito feliz com a minha vida de casada é uma vida maravilhosa que eu tenho graças a Deus o Senhor ele me abençoou muito com o meu marido eu sou muito grata ao Ricky gente vocês não tem noção de como ele é maravilhoso pra mim como ele me ajuda ai ele é um grande companheiro sabe ai Ricky eu te amo muito você é um grande companheiro eu sou grata pela família que eu tenho pelo meu pai pela minha mãe por me fazer assim desse jeito que vocês estão vendo a educação que eles me deram o jeito como eu sou é graças ao meu pai e minha mãe sabe minha mãe é uma pessoa muito mas muito extrovertida eu a minha personalidade é idêntica dela eu falo com todo mundo sabe eu não trato as pessoas mal tem pessoas que não gostam de mim mas eu tô lá tentando falar com a pessoa pra fazer com que a pessoa goste de mim pra ver que eu não sou aquilo que ela pensa que eu sou sabe essa é a minha vida essa é a Dai a The Dai gente eu sou assim sabe as vezes eu sou muito desprezada por pessoas que não gostam de mim por eu ser legal demais sabe com as pessoas as vezes eu fico muito no vácuo por ser muito simpática por ser muito extrovertida por falar demais com as pessoas e as vezes eu penso caramba por que eu não seja mais um pouquinho séria mas não dá eu não consigo mudar meu jeito essa sou eu e eu queria agradecer a todos 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 aos 10 mil inscritos claro que não são 10 mil pessoas que me assistem né estão aqui porque se inscreveram acho que porque gostaram alguns porque não tem tempo mas outros estão aqui que eu já conheço sempre os mesmos comentando sempre as mesmas e eu sou muito grata a todos vocês você que tá chegando agora um beijo pra você que tá chegando agora você que tá aqui um tempão um beijo você que vai chegar amanhã um beijo também então vamos para as perguntinhas tem um vídeo que vai ficar muito longo mas enfim esse vídeo é mais pra agradecer eu falei tentar responde mas é mais pra agradecer e eu até separei algumas perguntas aqui de algumas meninas muito especiais eu até fiz aqui uma página uma pastinha com perguntas para o Daydai perguntas para a Daydai então vamos lá para a primeira perguntinha a primeira pergunta é da Milena Anderlein Santos ela perguntou Dayme conta sua história você tinha condições financeiras de ir pra ir ou pagar pra você gente eu não tinha condições financeiras pra vir pra cá meus pais também não tinham uma renda boa sabe pra mim tirar o vício e tal porque precisava de vínculos e eu não tinha nada nenhum vínculo e quando o Rick foi pro Brasil ele me ajudou ele pagou o passaporte e ele pagou as passagens junto com a mala me ajudou mas eu não queria depender só dele eu não queria que deixasse tudo pesado pra ele eu queria também mostrar que eu tava com vontade que eu amava ele enfim independente sabe eu não tinha uma condição financeira muito boa mas eu queria mostrar pra ele que eu era capaz também de ajudar sabe porque eu não era só dependente então eu arrumei um emprego graças a Deus foi um emprego abençoado por Deus gente porque era um emprego temporário na época de Natal época de festa é muito bom pra trabalhar então se você quer um dinheirinho esse você trabalha no final de ano que dá muito dinheiro sério não muito, muito, muito mas dá dinheiro sério e quando eu entrei nesse emprego eu consegui o dinheiro pro visto e ainda pra despachante pra assessoria pra me auxiliar né dar o suporte total pro visto então me ajudou bastante eu entrei na empresa com meta de pegar tanto porque o visto era 700 reais e eu peguei tipo o dobro daquilo então eu fui bem abençoada com esse emprego graças a Deus eu ajudei o Rick sim com o visto porque era o mais importante o passaporte é importante porque sem o passaporte a gente não sai do país e sem o visto eu também não entrei nem aqui né não sei se você vai pelo México porque agora é incapaz mas eu consegui também ajudar ele mas eu vi que ele foi o que me ajudou mais sabe ele pagou o passaporte as passagens a mala e tal eu ajudei ele com o bício que também era super importante e com a despachante porque é muito complexo aquele formulário DS-160 então eu contratei uma assessoria pra me ajudar dar o suporte total e pra me ajudar porque cara eu não tinha nenhuma um vínculo com o Brasil sério eu não estudava não trabalhava o trabalho não era nem de carteiro registrado então foi Deus mesmo então é isso ahm ai gente como que é aqui a Daniela Anderlein Mello ela falou Oi Day o que sua família e amigos acham de você gravar vídeos e como você está sabendo lidar com as críticas sim adoro o seu canal que Deus te abençoe muito um grande beijo pra você um beijo pra você também linda que o senhor te abençoe sempre aqui a minha família aqui nos Estados Unidos a minha família agora americana eles não acham nada eles acham que é um hobby sabe um hobby da Day Day mas não eles acham assim cara a Dayane é meio tantã na cabeça tô falando pra você eu me distraio muito acho que eles pensam a Day Day é muito tantã na cabeça ela fica falando sozinha mas gente eu sinto que eu não estou falando sozinha eu tô falando com vocês sabe é estranho algumas pessoas acham que eu falo sozinha pega o celular eu tenho uma câmera ele ficou gravando falando sozinha mas não eu sei que tem alguém me acompanhando eu sei que tem alguém me assistindo enfim se tiver uma pessoa me assistindo tá bom demais e eles não falam nada é o que falavam mais eram as pessoas do Brasil o pessoal do Brasil falava muito assim pra minha irmã não pra mim mas pra minha irmã e se eu falasse que ia criar um canal também já iam falar nossa pra que modinha todo mundo tá fazendo isso mas gente olha eu acho assim que se você gosta disso independente faça faça não olhem pra críticas sabe pega as críticas faça ela de degrau e vai subindo um por um sabe eu já recebi críticas assim no começo do canal era mais no começo graças a Deus hoje no meu canal eu não recebo muitas críticas mas se eu receber alguma crítica que eu vejo que não está num padrão de crítica construtiva eu vou deletar porque tem a opção deletar ou bloquear a pessoa né quando eu vejo que a pessoa é chata demais e não me acresenta nada bloqueia eu nunca cheguei a bloquear alguém eu me sinto muito constrangida quando eu penso duas vezes antes de bloquear mas se eu vejo uma crítica que está me ofendendo me desanimando sabe eu excluo ela do canal porque eu quero meu canal coisas boas sabe eu posso fazer o que eu quiser o canal é meu certo então eu posso coordenar as pessoas que tem que ficar ou não entende na verdade os comentários né os comentários que tem que ficar ou não então se tem comentário ruim eu não vou dar nem atenção gente no começo eu dava eu me sentia muito pra baixo mas aí o Rick falou que internet é isso mesmo independente vai ter gente criticando gente falando bem gente falando mal vai ter que lidar com isso hoje em dia eu eu não dou atenção pra nenhuma crítica que chega nenhuma a não ser que é uma crítica assim construtiva depende muito da crítica construtiva porque tem crítica que a pessoa vem pra te derrubar pra te deixar pra baixo e fala que é crítica construtiva tem outras críticas que eu já relevo agora críticas assim gente eu não dou atenção prefiro não dar atenção eu lembro que minha irmã ela recebia muita crítica sabe a Daniela porque ela mexia no cabelo e tal mas gente independente se ela mexe no cabelo não tem canal que eu assisto que as pessoas criticam ai você mexe muito no cabelo é o jeito da pessoa você tem que aceitar tudo bem que é chato mas é o jeito dela sabe eu acho insuportável quando a pessoa deixa de seguir uma pessoa começa a criticar xingar uma vez eu tava assistindo o canal de uma menina tô saindo um pouco do padrão sufocando e só porque ela colocava a mão no cabelo demais não é minha irmã é uma outra pessoa é começaram a xingar ela xingou mesmo tudo quando era nome só porque ela colocava a mão no cabelo gente qual o problema de ter um toque eu tenho uma mania muito feia também que depois eu conto pra vocês que é de dormir mexendo no paninho é uma mania feia e eu não consigo mudar meu jeito eu vou mudar meu jeito só pra agradar alguém me poupe né eu acho assim que se esse é o seu jeito não mude pra agradar ninguém tem pessoas que vão te aceitar do jeito que você é entende então se você tá crescendo no youtube tá chegando agora é nova nesse ramo né de fazer vídeos nesse ramo de gravar é não dê importância pra comentários assim inúteis sabe descarta ele possibilidade de descartar o comentário não você pode deletar mas não dê atenção pra nenhum comentário que queira te agredir que queira te derrubar te deixar pra baixo não dê atenção eu não dou atenção eu não dou eu não consigo mais me sentir ai não vou mais gravar porque alguém falou isso tô nem aí pra essa pessoa que falou ó eu tô pouco me lixando gente pra comentários assim agora quando é comentários como vocês que colocam sempre nos comentários dos outros vídeos ou nesse também que gostou que ah eu não sei mas você é muito sei lá eu gosto do seu jeito ai eu dou muita atenção eu gosto eu não tô nem aí agora comentários ruins ó então é isso meu amor um beijo a cintia amiga é como que é seu nome? porque eu não sei falar que é chique ela falou eu tenho muitas perguntas um monte de perguntas sobre o que você mais sente falta do Brasil eu vou fazer um vídeo com as coisas que eu sinto muita, muita falta na verdade era pra mim ter feito há bastante tempo tem muitas coisas que eu sinto falta no Brasil gente esse vídeo ele é um vídeo especial pra você também pra todos vocês que querem saber o que eu mais sinto falta no Brasil talvez esse vídeo vai estar com alguém especial do meu lado tá bom? talvez esse é um vídeo especial também pra pessoas especiais ela falou você já sofreu algum preconceito por morar fora? eu nunca sofri preconceito por pessoas daqui mas eu já sofri preconceito por pessoas no Brasil muitas pessoas me criticavam a gente da igreja a gente fora da igreja falando que eu era louca que só queria vir pra cá por causa de americano ou então por causa de green card ou então falava que esse país era um país ruim que as pessoas eram doidas que tinha muito terrorismo muito ataque muito tsunami gente tudo quanto não é sério todas as coisas bizarras que vocês podem ouvir tudo bem aqui tem aqui tem furacão aqui tem tornado aqui tem tsunami aqui tem pessoas ruins tem pessoas boas mas em qual país que não tem pessoas ruins e pessoas boas? eu nunca vi no Brasil tendo um furacão nunca vi mas enfim as pessoas me assustavam muito falavam que eu era interesseira que era isso que era aquilo mas as pessoas esquecem do amor elas esquecem elas olham muito pelo rótulo sabe? pra mim eu não acho nada demais o Rick só porque ele é americano as pessoas falam ai elas estão com ele porque ele é americano gente ele é uma pessoa normal ele é uma pessoa normal 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 como qualquer outra pessoa eu acho que a única coisa que difere ele é a nacionalidade porque ele é de um outro país mas sei lá quando eu morava no Brasil eu recebia muito preconceito as pessoas falando mal falando bem outras falando que eu ia me arrepender se eu casasse com ele que americanos são loucos que americanos são frios sério eu recebi muito muito preconceito muito preconceito quando eu morava no Brasil por amigos por amigas por vizinha por fulano por cicrano por gente x por gente y sério mas eu nem dei atenção mas eu sempre me importei muito o que o meu pai e a minha mãe falavam segue seus sonhos não importa o que os outros vão dizer ou vão falar entende? então eu recebi sim muito preconceito mas era mais por parte de pessoas que moravam no Brasil comigo mais vizinhos assim amigos sabe? falando mal falando que eu iria me arrepender que eu era uma interesseira enfim gente cara eu fico pensando se eu fosse uma interesseira eu estaria tão infeliz no meu casamento eu acho que eu não estaria expondo tanto a minha vida eu acho que eu seria uma pessoa muito triste sabe? se eu casasse por interesse mas não graças a Deus o meu casamento é muito abençoado é o meu casamento é isso que vocês veem e não mostro tudo né? porque tem coisas que a gente tem que manter pra nós sabe? eu acho que tem coisas muito pessoais que eu não gosto muito de mostrar e de contar porque tem coisas muito boas que acontecem no casamento que eu acho que não é bom a gente ficar expondo sabe? não é nem por medo mas sei lá é evitar sabe? que as pessoas sei lá é evitar expor demais a união sério a união conjugal eu não gosto mas é isso eu recebi muito preconceito por pessoas que falavam isso aqui eu nunca recebi nenhum preconceito nunca mesmo de ninguém de ninguém mesmo sério engraçado né ela perguntou você sente muita falta da sua irmã? sinto muita falta dela sim da minha mãe do meu pai da Del do Fábio chato do Miguelzinho do Daniel sinto muita falta da minha família em geral da minha irmã também porque nós somos gêmeas gente a gente sempre dividiu a mesma classe dividimos os mesmos quartos o mesmo trabalho Sempre juntas, sabe? Brigando, mas sempre ali A gente se odiava, mas a gente se ajudava Era isso Coisa de irmãos, quem nunca brigou com o irmão? Ela perguntou Qual o nome da igreja que você frequenta aí? O nome da igreja que eu frequento É a mesma que tem no Brasil É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Mas aqui no inglês ela ficaria The Church of Jesus Christ of Later Day Saints Alguma coisa assim, não sei Se não for, me corrigem E é essa, não muda em nada, é o mesmo nome E ela falou, como que é o sistema de saúde dos Estados Unidos? Ai gente, o sistema de saúde dos Estados Unidos Caramba, é totalmente diferente do Brasil É caro, muito, muito, muito caro Eu assim, eu não conheço muito os Estados Unidos Eu não conheço como funciona o sistema de saúde Mas eu tenho um convênio BIC também E é muito caro, então por isso que a gente evita ficar doente Porque se fica doente, já sabe que vai ter que gastar muito No Brasil tinha um SUS, né? Tinha um hospital e tal, gratuito Pra comunidade Só que aqui não tem isso, é caro Eu não sei se em alguns lugares dos Estados Unidos tem Numa área mais decadente Mas aqui nessa região onde eu moro Não tem hospital, tipo SUS Não tem aqui Aqui a gente não encontra Isso torna ser um pouquinho chato, né? Porque se a gente tá precisando ir no hospital pra fazer um exame Tem que pagar, sempre Pra fazer um exame Se quer consultar, fazer uma consulta Ai, tem que pagar Eu não gosto disso Então a gente tem que evitar ficar doente É assim que funciona Pelo menos num convênio que eu e o Ricky A gente tá relacionado Mas agora eu não sei como funciona Se tem hospital gratuito aqui Sei lá, tipo um SUS da vida Se tiver, você que mora aqui Me informe, me explica Porque eu não sei como funciona Eu também não sei explicar muito pra você como funciona Mas é caro E quando você vem me visitar na Inglaterra Veja Ai, amiga, só Deus sabe Mas se eu tivesse uma condição boa agora Eu iria sim Sério, com certeza Iria visitar você Sua bebezinha Gente, pra quem não sabe Ela tem um canal no YouTube também, tá? Eu vou deixar o link do canal dela Aqui na descrição do vídeo Ela tem uma bebezinha tão fofa Ela é carioca Sério, vão lá no canal dela depois, tá? Vão, corre na descrição do vídeo Depois desse vídeo Que vocês vão lá conhecer o canal dela Tenho muita vontade de conhecer a Inglaterra Eu tenho muita vontade de conhecer a Europa em si Eu gosto muito de história Pra quem não sabe Eu sou obcecada por história Eu fico o dia todo se deixar lendo A respeito de história Sei lá, eu gosto muito da Alemanha Eu gosto muito de Auschwitz Eu tenho muita vontade de conhecer a Polônia Krakow Sabe? Vários lugares assim E a Inglaterra é um dos lugares que eu também teria vontade de conhecer Dublin também Irlanda Eu gosto muito Tem castelos lá Então eu gosto da Inglaterra E na Irlanda também Então um beijo pra você A Paulinha Acho que é Paulinha Ela falou Dai, o seu marido gosta de aparecer nos vídeos ou ele é mais reservado? Antes ele não gostava tanto Agora ele tá gostando Antes ele era mais Assim, fechadão Hoje ele já tá mais se empolgando, gente Acho que é costume Ele não era muito mais assim Acostumado com o canal Ele não se sentia à vontade Ele sente muito ciúme de você e você dele Olha, o Rick Ele diz que não é muito ciumento Mas a gente consegue perceber quem é ciumento ou não Ele tem um ciúme mais saudável Sabe aquele ciúme de que Ah, eu tô cuidando do que é meu Só isso Mas não é possessivo Eu acho que eu já sou mais descontrolada Em relação aos ciúmes Eu tenho muitos ciúmes dele Muito mesmo Muito mesmo Gente, eu sou uma menina muito louca Quando eu tô com ciúmes Eu sou muito ciumente Vocês não tem noção Vocês acham que eu sou um anjinho assim Mas não Eu tenho muitos ciúmes dele Muito, muito mesmo Lembro que quando eu fui na festa da escola com a Lia O vídeo vai ficar grande Me desculpe, tá? Mas é um vídeo especial Eu fui na escola com a Lia pra festa Que tava tendo um baile e tal E o Rick falou Assim, pra mim Não deixa ninguém chegar perto de você Porque se algum bebezinho chegar perto de você Você dá um soco no nariz dele Aí eu falei Ai, Rick, calma Você não vai chegar nesse ponto não, tá? Pode ficar tranquilo Ele tem ciúmes sim Ele disse que não Mas ele tem ciúmes Tipo, se vem alguém desconhecido E manda Tipo, tem muitos americanos Que mandam solicitação pra mim Aí eu pergunto se ele conhece tal Aí o Rick fala Você vai adicionar alguém que você não conhece? Aí eu falo Mas eu tenho costume de adicionar pessoas que eu não conheço Pessoas do canal Não conheço E tá me adicionando Vamos fazer amizade Ele não gosta Quando é um homem assim Desconhecido e tal E ele fica meio com ciúmes Tem gente de Da índia Mandando solicitação de amizade pra mim Aí ele fica Tipo Hum, que que é isso? Então ele não gosta Mas ele não é ciúme Tinha uns menino Tinha uns meninos lá Mas eu nem dava atenção E engraçado que na escola Ali as meninas Porque tinha um DJ A gente podia colocar as músicas, né? Que a gente gostava Porque era pros jovens E aí a gente colocou o quadradinho Quá, 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 quá É o Brito Que tá vindo ali Eu tenho certeza Que é ele sim Haha Mas enfim Tocou a rocha do Dan Ventura Foi bem legal Ó, a sua música tá fazendo sucesso aqui, tá? É E ela falou Vocês brigam, Dai? Sim, a gente briga, gente Nosso casamento não é perfeito Qual é o casal que não briga? Assim, brigar, brigar Tipo Ai, Rick, eu te odeio e tal Não, a gente discute O Rick Ele gosta muito do quê? Às vezes ele me irrita Tipo Era pra ver ele tá fazendo uma coisa Ele vai lá e faz outra Mas na verdade Eu acho que eu irrito mais ele Aí eu que causo a discussão Eu que começo a briga Sabe? Vocês entendem? Mas a gente briga sim, gente Eu acho que todo relacionamento Qualquer casal vai brigar Qualquer casal briga Eu acho que o casal que não briga Por favor, gente Me fala quem é Coloca aqui pra eu saber se é você Porque eu acho impossível Improvável Algum casal que não briga, né? É impossível Marido e mulher não brigar Discutir Eu e o Rick A gente discute Discute mesmo Até porque A gente se parece Mas não é totalmente parecido Sabe? A gente briga Briga Acho que todo mundo briga É engraçado que a gente briga Com as pessoas que a gente mais ama Eu lembro que eu brigava com meu pai Discutia com minha mãe Discutia com minha irmã Vocês percebem? As pessoas que a gente mais ama E as pessoas que a gente mais briga É isso E ela pegou e falou assim Tipo, não briga todos os dias e tal Mas às vezes não chateado com o outro Sim, às vezes eu fico chateada com o Rick Porque ele fica muito tempo jogando jogos Não muito tempo É só quando ele chega do trabalho E aí eu tô falando com ele Aí ele fica Finge que não escuta, sabe? Quando é algo importante Aí eu odeio Aí a gente começa a brigar Sabe? Porque ele fica mais concentrado no jogo Quando eu tô falando com ele Ele não dá atenção Aí, gente, a causa briga Nossa, eu já fico, tipo Fico vermelha Já fico fervendo por dentro Brigando, sabe? Eu fico chateada Porque eu tô falando com ele Ele tem que responder na hora Que eu tô fazendo a pergunta Entende? Eu não gosto de nada pra depois E, por exemplo, se eu tô precisando de alguma coisa É que nem sabão Às vezes a gente briga por causa de sabão Rick, pega o sabão pra mim E ele, já vou Mas não vem Aí, ai, Rick, por favor Eu tô ocupada aqui E ele não vem É tipo essas brigas Vocês conseguem entender? Mais ou menos isso A gente briga por causa disso Não sei se vocês entenderam Mas é minha vida normal Como é de vocês, gente Vida real Vida real Ela perguntou Quem é o mais opinioso? Eu 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 acho que sou eu Pergunta Não, eu tenho que fazer um vídeo, sabe? De ele e ela Eu já sei como que é esse vídeo Uma inscrita pediu pra mim fazer Que foi? O que? Stop! Be quiet, please! Eu acho que eu sou Assim, gente Eu sou a mais briguenta Eu sou a mais impaciente Eu sou a mais ciumenta Eu sou a mais tudo aqui O Rick é o mais calmo Ele tem mais paciência Ele é o mais amorzinho Eu sou, tipo Vocês acham que eu sou Um amorzinho, um docinho Mas não Ele parece ser, tipo, mais Ha, ha Mas eu que sou a mais Ha, ha Não parece, né? Mas eu sou Eu que brigo mais Eu sou a mais opiniosa Eu que faço muitas perguntas Eu que fico Eu tenho mais ciúmes Eu sou, assim A mais imperfeita Imperfeita, tá? Ele é, tipo, mais perfeitinho É comparação Qual é o melhor? Eu, Rick Acho que ele Ele em termos de Relacionamento conjugal Ele ganha de mim Eu sou muito, gente Ai, eu sou muito paciente Eu brigo demais Sou muito ciumenta Esse é o meu problema Ela falou Espero que me responda Ai, que vergonha Eu fiz um questionário Questionário, sim Dá, faz vlogs do seu dia a dia Desde que acorda até a noite e tal Amo seus vlogs Pra mim são os melhores Fica com Deus E Deus te abençoe Princesa linda Um beijo Que Deus te abençoe também Meu amor A Teca72 Ela falou Mano, você é muito linda Ha, ha Beleza falsa Que sai com água Obrigada Ela falou A minha pergunta é No que você se arrependeu Em ter casado cedo? Hum... Nada Não, porque eu já Era o meu sonho O que eu queria? Eu queria muito casar cedo Mas assim, eu não me arrependo de nada, gente No casamento Às vezes Eu sinto saudade da família Mas não é que eu me arrependo Não é porque eu me arrependo de ter casado Que não vai me impossibilitar não ver a minha família Eu posso ver ele, sim Mas eu não me arrependi, não De casar cedo Eu tô casada porque Eu amo ele Ele me ama Acho que não tem por que esperar, sabe? Que nem as pessoas falam Ah, vai fazer uma faculdade O Rick já é formado, tá? Vai fazer uma faculdade Vai trabalhar e tal Enfim, isso e aquilo Ai, gente Mas, sei lá É minha vida, sabe? Eu que organizo minha vida Eu que mando nela Então eu não me arrependo, não As pessoas falavam muito Ai, você vai casar tão cedo assim Não vai fazer uma faculdade Não vai se formar Já vai casar, enfim Qual o problema? Eu sou feliz Sou feliz Eu acho que se eu tivesse ouvido As pessoas estariam lá trabalhando Ai, meu Deus E agora, sabe? Enfim Não que seja ruim trabalhar A gente pode casar, trabalhar e fazer tudo Ao mesmo tempo Só que eu não me arrependo de nada O casamento, ele é muito abençoado Um companheiro que te ama Um companheiro que te admira Um companheiro que te escuta Que te ajuda Que briga com você quando for preciso Não me arrependo, não E ela falou É ruim morar com a sogra? Nem um pouco Acho que eu vou sentir muita saudade dela Quando eu me mudar Vai ser chato, hein? Muito chato Eu tô sempre assim A gente é muito unida Tipo, a família é muito unida Eu vou sentir muita saudade Eu sei que tem pessoas que reclamam Que morar com a sogra é cobra e tal Mas com a minha não tem isso não Graças a Deus E ela falou Como foi casar e ficar longe dos seus pais? Horrível Morar longe dos pais é muito ruim Porque, tipo Eu acho que a única parte de casar Que a gente pensa É que a gente sempre acha Que a gente é bebezinha do pai e da mamãe, né? Que a gente fica doente A gente sempre vai ter o pai e a mãe pra ir lá Fazer um chazinho, uma sopinha pra você Porque é que ele trabalha muito Então quando eu tô doente Eu não vou ter o meu amor sempre comigo Eu vou ter que ser mais independente Eu não vou ter meu pai e minha mãe junto comigo Então, assim É o único detalhe ruim de casar Que, tipo Não vai ter o nosso paizinho A nossa mãezinha A não ser Gente, tô com o nariz estupido Então me desculpa A não ser que você more com Perto dessa mãe e do seu pai E aí você vai ter ele juntos Mas é isso Esse é o único detalhe ruim Que não tem o meu pai e minha mãe Pra me ajudar quando eu tô sozinha Entende? Nem minha sogra que trabalha em ninguém Já chega, né? Beijos lindas Ela falou Um beijo pra você também A Ellen Lucas Ellen Lucas Falou Dá isso, a linda Me arruma ali do gringo E é Como assim, amiga? É meio complicado arrumar Eu falo de vocês As meninas solteiras do canal Pra alguns homens americanos E eles falam que não tem tanta coragem Do Rick de sair Pra conhecer uma moça e tal A não ser se já conhecesse ela aqui Se ela estivesse aqui Então você quer um namorado Vem pra cá Eu hospedo vocês na minha casa Tá bom? Então pode vir Ela falou Dá Eu morro de vontade De conhecer um gringo Mas morro de medo Pois eu acho que esse site Pra conhecer americanos Tem muita besteira Eu sou evangélica Eu também acho Eu não gosto muito de site De relacionamento não Você me indicaria algum site? Olha, o Facebook Tipo, pra indicar uma rede social Um site Eu não sei Mas o Facebook É uma ótima opção Faz amizade primeiro, sabe? Começa na amizade Enfim Ou vem pra cá mesmo E a Elia Underline RS Como foi sua reação E a reação da família De seu marido Na primeira vista Beijo, sua linda Ai, gente Foi tipo Eu tava com muita vergonha No começo Porque eu cheguei à noite Então só quem tava acordado Era minha sogra E ela já chegou me abraçando E eu morrendo de vergonha Mas vergonha mesmo Foi no outro dia Porque eu cheguei e não sabe Cheguei aqui no domingo Pra igreja E aí Fiquei com muita vergonha A gente vê todo mundo E tal A minha primeira reação foi Será que eles vão gostar de mim? E agora? Essa foi a minha primeira reação Ela falou pra mim Minha sogra falou Que a primeira reação dela Quando me viu foi Nossa Ela é menor do que eu esperava Sabe? Essa foi a reação dela O meu sogro Tentando falar em mímicas Comigo pra me entender Foi isso Mas essa foi a minha reação Eu já vi Assim, uma família especial Sabe? Essa foi a minha primeira sensação E reação Quando eu vi ela Ela foi muito receptiva comigo Sabe? Ela já foi mostrando Tudo caminho Banheiro Quarto E tal Gostei muito Do jeito como Eles me receberam Em casa E é isso meus amores Esse foi o vídeo Eu queria responder mais perguntas Tem muitas Mas não vou conseguir Tem umas 10 Assim Só pra esse vídeo Mas eu falei demais Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que vocês sabem Que eu amo Coloca aqui embaixo O que vocês acharam Se tiverem perguntas Mandem pra mim E eu quero responder A pergunta de vocês Coloca o nome de vocês Também não o nome Mas fala que vocês querem beijinho Que eu vou anotar nesse vídeo Tem que colocar tudo nesse vídeo Gente Tudo Quer beijinho? Coloca nesse vídeo Pra eu saber o que vocês querem Não adianta colocar nos passados Que eu não vou olhar Sério Fica muito confuso Então meus amores Eu vou mandar beijinho agora Deixa eu pegar aqui Eu vou mandar beijinho Send kiss O Brent vai mandar beijinho pra vocês Send kiss Read And you too, Liam I'm gonna read that Kiss Go, Liam I'm gonna order food Cause I'm a fat kid You can't understand me Paulinha, read Food Porgami Especial vídeo This is special Because I had 10,000 Porgami chicken É Rogiane Crivellari Acho que é isso Desculpa Um beijo pra você Eu sinto Diz Coitada de você Desculpa Eu acho que é isso Talita Vieira Are these people's names? Yes Ah, beautiful name Talita Vieira Yes, Talita Vieira Um beijo Um beijo Um beijo Yes Other Justify me Ok Próximo beijo Fernanda Coutrin Coutrin Fernanda Coutrin Chique Coutrin Coutrin Um beijo Um beijo I think it is other Be quiet Shut up Gabby Day Smurf Gabby Pérez Yes Look like D Yeah Desculpa Um beijo E last 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 Brunton McPeak Wuuuuh Vicky Andra Heli Via Ara Macha Vicky Vicky Eveline 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 Vi Andrade Ah, eu conheço você Você vai ser advogada, né? Um beijo pra você E é isso, meus amores O vídeo de hoje Lia This is your, ok? Ok Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de avaliar Like Like Say like Like and subscribe Finish You can finish And finish Oi I love you Go for it, come here and finish Please Please I love you Me too Beijo Ten thousand Ten thousand Yes Beijo Like tripoy Tripoy Yeah, it's cool Eu I will kiss him Go back On TV 이완 You I love you People That's